Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula. Dessa vez ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 7. Então, pegue seu livro didático, pegue o caderno suplementar e vamos lá. Meu oitavo ano história. Na página 26, o Agora é com você, na questão 1, fala sobre as propostas iniciais que conseguiram promover a dinamização da economia portuguesa. Porém, aos poucos, esse processo foi perdendo força e Portugal se manteve na posição de entreposto de produtos que chegavam na América, sem conseguir promover o seu fortalecimento da economia. Então, Portugal não consegue se sobressair e simplesmente está ali no meio termo em receber essa matéria-prima da América e redistribuir para os demais países europeus. Na questão 2, no século 18, o Brasil passou por um período de crescimento populacional e formação de novas vidas e cidades. E isso vai fazer que aumenta também a demanda e a procura de alimentos e de serviços. Então, diversas províncias se tornaram fornecedoras de matérias-primas, como algodão, cana-de-açúcar, tabaco e gêneros alimentícios. Os tropeiros, eles passam a cruzar todo o território e também levando essas mercadorias de um lugar para o outro da colônia. A questão 3, a gente vai ver que as devassas, elas objetivavam encontrar conspiradores contra o governo e elas poderiam também culminar em exílio ou execuções públicas, ou seja, essas pessoas eram assassinadas em público. No caso dessas execuções, eles esquartejavam esses mortos, sendo as partes dos corpos expostas pela cidade. E era chamada de uma morte exemplar. Então, esse objetivo desse tipo de execução era desencorajar os demais colônios que tivessem uma certa vontade de se rebelar. Então, tinha uma noção do que poderia acontecer com eles. Era uma maneira de intimidar esses colonos. Na página 31, agora com você, na questão 1, as ideias iluministas e os movimentos citados, eles questionavam o absolutismo monárquico, o poder divino dos reis, os privilégios sociais, a política colonialista e a cobrança de impostos, a intolerância religiosa e também a escravidão. Então, esses elementos vão compor toda uma relação existente entre Portugal e suas colônias, principalmente a colônia na América, aqui a colônia Brasil. A preocupação desse governo português, então, é evitar que esses questionamentos façam que ocorra uma ruptura do domínio colonial e, com isso, há uma prisão dos participantes do grupo. Então, todas aquelas pessoas que tentavam mudar essa realidade acabavam sendo presas. Na questão 2, um grupo de intelectuais cariocas criou, em 1786, uma associação para discutir as novidades iluministas que chegavam no exterior. Receosos de que o grupo estivesse alastrando ideias políticas subversivas, pecaminosas, o vice-rei, ele determinou o fechamento da associação e a prisão de todos os participantes. Na questão 3, o movimento, ele vai ter uma natureza fiscal, pois está intimamente relacionado com a cobrança de impostos praticada pela metrópole, particularmente está ligada à derrama, que era um imposto que a coroa implantou e esse imposto, ele visava arrecadar 100 arrobas de ouro por ano. E, no entanto, alguns dos componentes dessas discussões dos inconfidentes deixam bem claro que havia também ideais iluministas nesses movimentos. A proposta de um sistema republicano, por exemplo, vai mostrar a aproximação com o pensamento iluminista. No ler e descobrir da página 31, a questão 1 é uma resposta pessoal, ou seja, é o seu entendimento sobre o assunto. Só que você tem que se tocar, se antenar, vamos dizer assim, para poder responder essa questão, é que o pintor Pedro Américo, ele procurou associar a morte de Tiradentes à morte de Jesus Cristo. Ele sugere, como se fosse uma comparação, e ele sugere que tanto Jesus como Tiradentes foram traídos, foram mortos injustamente, de forma bem cruel, por governos autoritários, em defesa de seus ideais. E essa aproximação pode ser observada pelo fato do rosto de Tiradentes estar ao lado de um crucifixo e de a representação do seu rosto se parecer muito com a representação do rosto de Jesus Cristo. Então a intenção é essa, fazer com que Tiradentes seja visto como mártir, como Jesus Cristo foi. No Agora com Você, da página 38, na questão 1, os integrantes desse movimento, eles eram influenciados pelo iluminismo, defendendo, portanto, princípios de liberdade e igualdade. Eles condenavam o absolutismo, sustentavam a república, o livre comércio, o fim das discriminações étnico-raciais e a abolição da esclavatura. Na questão 2, de modo geral, essas ideias eram passadas de boca em boca ou por meio de folhetos e livros, ou também em discussões nas ruas ou em reuniões políticas realizadas de forma clandestina. Na questão 3, a gente tem um quadro comparativo, onde, em Minas Gerais, a política é mais baseada na questão econômica, a inspiração na Revolução Americana, principalmente membros da elite intelectuais, religiosos e proprietários de terra, que vão encabeçar esse movimento, A independência de Minas e do Rio de Janeiro, a formação de uma república, favorecimento da educação e do desenvolvimento industrial são ideais, e todos os envolvidos vão ser presos e julgados, alguns cumprirão penas curtas, outros foram condenados ao exílio, e Tiradentes foi executado e esquartejado. Na Bahia, ela tem mais um caráter social, inspirados na Revolução Francesa, Quem participa, os líderes, são principalmente membros das camadas sociais mais baixas, artesões, militares, de baixa patente, escravos e ex-escravos. Essa independência da Bahia, a formação de uma república, o fim da desigualdade social e o fim da escravidão com o livre comércio, são os ideais. As investigações pouparam os membros da elite, os que foram detidos tiveram penas leves, As maiores penas foram para os representantes das camadas sociais mais baixas, ou seja, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Foram condenados, açoitados, torturados, e quatro deles, todos negros, foram condenados à morte pela porca. No Ler e Descobrir, da página 39, questão 1A, João de Deus foi convidar Joaquim José de Santana para participar de uma reunião que seria realizada naquela noite com o objetivo de discutir uma maneira de promover um levante contra o governo português. Na questão 1B, mostra o desejo de construir uma sociedade baseada no sistema de liberdade, a igualdade entre as pessoas observada nas tropas, com comandos brancos, fargos e pretos, e sem distinção de qualidade, e sim de capacidade. Então, aqui as pessoas seriam escolhidas pela sua capacidade, não mais pela sua cor da pele. A liberdade de comércio sem dependência de Portugal. Então, o porto seria franco a todas as nações estrangeiras. Por exemplo, não teria mais aquela obediência e aquela dependência a Portugal. Vistos como uma ameaça ao domínio exercido por Portugal, tais movimentos foram violentamente reprimidos. No entanto, apenas as lideranças negras, mestiças e populares foram mortas. As lideranças de elite conseguiram negociar apenas mais leves com a coroa portuguesa. Então, assim foi esses levantes, essas revoltas. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Que ao longo do século XVIII, diferentes intelectuais brasileiros foram influenciados por essas ideias iluministas e pelas experiências revolucionárias europeias e também pelo processo de independência norte-americano. Tais experiências serviram de base e líderes políticos brasileiros deflagram, então, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Na questão 2, a resposta correta é a letra C. E aqui a gente ressalta que entre as aspirações dos intelectuais brasileiros inspirados pelos ideais iluministas, estava principalmente a abolição da escravidão e criar um regime republicano independente, pretendendo promover uma reforma social e política. Então, o grande desejo era esse. A questão 3, a resposta correta é a letra E. A Conjuração Baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, devido à participação de homens comuns, profissionais liberais, intelectuais e negros. Entre os líderes desse movimento tem João de Deus, que era alfaiato, e ele foi condenado à morte juntamente com outras pessoas. A questão 4, a resposta correta é a letra B. A Revolta dos Alfaiates, ou a Conjuração Baiana, ela pretendia abolir o regime escravista na região por ela influenciada. O movimento contou com a colaboração de pessoas comuns, como intelectuais e profissionais liberais, e devido ao seu caráter ameaçador, foi violentamente combatida pelas forças oficiais. A questão 5, a letra D, está correta. Entre as principais referências iluministas e revolucionárias francesas apropriadas pelos revoltosos lá em Salvador, a gente vai destacar aqui o anticlericalismo e o republicanismo. Então, o anticlero e a república são destaques. Para esses líderes, era preciso superar o modelo político e social vigente e constituir uma sociedade mais justa e liberta do exercício de poder da igreja e também do colonialismo. A questão 6, a resposta correta é a letra B. A Conjuração Baiana, ela se constitui como um movimento plural, dada a participação de diferentes setores da sociedade. Ela vai ser legítima, mesmo que por pouco tempo, mas vai ser legítima. Ela vai ter o apoio de militares da cidade de Salvador. O Grupo de Cavaleiros da Luz vai ser fundado em 1797. Ele era composto por militares, profissionais liberais e intelectuais que se aproximavam desses ideais iluministas e nutriam expectativas de organizar um movimento republicano na Bahia. A questão 7, a resposta correta é a letra E. Os líderes dessa insurreição espalharam pela cidade de Salvador cartazes e pasquins, nos quais atacavam a administração portuguesa e defendiam a construção da República Bahiense. A 8 é a letra B. O principal produto de Minas Gerais no século XVIII era obtido da mineração. As principais instalações de cidade como Ouro Preto e Mariana, por exemplo, foram erguidas com o objetivo de abrigar a população que se deslocou para essa região justamente para explorar esse metal, que era o ouro. A 9 é a letra D. E aí a gente tem que lembrar que a Inconfidência Mineira, ela foi fortemente influenciada pelos ideais iluministas e independentistas que circulavam na Europa e nos Estados Unidos. Entre os Inconfidentes, havia vários homens ricos, ou eles próprios, ou seus filhos, que tinham condições de estudar na Europa e assimilar esse ideário anti-absolutista e também liberal, que se constituiu como uma das principais marcas deste século. A questão 10 é a letra E. O enriquecimento dos mineradores garantiu condições para que fosse possível o acesso às publicações iluministas e com isso viabilizou-se uma maior aproximação com a cultura política revolucionária presente principalmente na França. Apesar das diferenças entre os estratos sociais que constituíram a base desses movimentos mineiros e baianos, afirmaram uma ordem de valores políticos comuns àqueles erguidos com a Revolução Francesa. A 11 é D. Quando, em 1788, a administração da Capitania de Minas Gerais resolveu executar a derrama, ou seja, a cobrança de impostos atrasados pelos contratadores, que somava cerca de 8 toneladas de metal, foi de agrado o movimento revoltoso, que ficou conhecido também como a Inconfidência Mineira. Esses Inconfidentes, eles desejavam, entre outras questões, a instituição de uma república e, com ela, a criação de uma universidade em Vila Rica. A questão 12 é letra A. Diferentemente de outras revoltas coloniais, a Inconfidência Mineira foi marcada pelo protagonismo de intelectuais familiarizados com a literatura iluminista, além de comerciantes, advogados, fazendeiros, mineradores, entre outros. As reivindicações dos Inconfidentes ambicionavam ampliar suas margens de lucro com a exploração do metal e, como consequência, se emancipar daqueles impostos determinados pela corte portuguesa. A questão 13, a resposta correta é a letra B. O movimento de elite, a Inconfidência Mineira, não sustentava o princípio de igualdade entre homens brancos e escravos, por exemplo. Então, ela dizia-se que tinha essa igualdade, mas essa igualdade não existia. Entre os principais interesses desses Inconfidentes estava a garantia de maior autonomia em relação à corte portuguesa, a fim de impulsionar relações econômicas livre dos altos impostos. E essa conjuração baiana, ela já vai pretender promover uma profunda reforma social e política dentro da Bahia, que incluía, desde o aumento da remuneração dos soldados, a liberdade comercial, a abolição da escravidão, a proclamação de uma república democrática. E aí, agora a gente vai passar para as atividades suplementares. Vamos fazer a correção. Na questão 1, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é falsa. A conjuração baiana, ela foi um movimento de contestação à coroa e de propagação de ideais republicanos na atual região nordeste do país. Aí, as outras duas opções são verdadeiras. A questão 2, as duas primeiras opções são verdadeiras. E aí, a terceira opção, ela é falsa. A coroa não garantia a segurança de quem trabalhava nas minas e o grau de violência, inclusive, dentro dessas minas, era muito elevado. E até tinha uma história de que, quando se derramasse sangue humano em uma mina, o ouro brotava. Então, ocorriam muitos assassinatos, porque acreditava-se nessa superstição. A quarta questão, a quarta frase, ela é verdadeira. E a questão 3, era uma atividade de pesquisa. Então, o regimento das minas, ele foi criado para organizar a exploração mineradora. Ele restringia os acessos às minas e estabelecia que os garimpeiros deveriam, obrigatoriamente, comunicar à coroa o descobrimento de qualquer jazida de ouro. A questão 4, a ordem correta é C, B e A. Na questão 5, A, a justiça tributária atual é mais desenvolvida, pois, com a independência do Brasil, conseguiu-se investir na arrecadação no país, enquanto que, no passado, todos os tributos eram usados para o enriquecimento da metrópole, ocasionando, assim, o empobrecimento da colônia. Então, no passado, arrecadava-se impostos, mas esse dinheiro desses impostos ia tudo para Portugal. A colônia ficava sem nada. E, atualmente, os impostos, eles são arrecadados e o dinheiro circula dentro do próprio país. 5B é uma resposta pessoal. E você, aluno, tem que lembrar de citar a importância dos recursos vindos de impostos na implementação de políticas públicas, na execução de obras estruturantes e no financiamento do Estado. E, por outro lado, também tem que mencionar a má gestão desses recursos e a alta carga tributária, que são coisas corriqueiras dentro do nosso país. A questão 6 também é uma atividade de pesquisa. A letra A, atualmente, essa região, ela corresponde à Diamantina, que é o município de Minas Gerais. E, na letra B, que é o controle na região pela coroa, foi intensificado pelo grande número de diamantes encontrados em seu território à época da atividade mineradora. E, contam-se, historiadores, que era muito comum nessa época dessa mineração de diamantes, de pessoas estarem jogando bolita, peteca, com diamantes. E aí, os olheiros vieram e acabaram explorando a região, sendo que os próprios moradores locais acreditavam que aquilo ali era apenas simples pedrinhas transparentes. A questão 7, os colonos se revoltaram contra a opressão absolutista da coroa portuguesa. O autoritarismo que vigorava o estabelecimento de muitos impostos e a desconfiança que havia sobre as riquezas, não pertencente a portugueses natos. E aí, a questão 8, a resposta correta é a letra B. A Inconfidência Mineira foi marcada por uma participação elitista, que a gente já falou em slides anteriores, e por isso, entre suas pautas, não estava a questão da abolição. Eles não desejavam a abolição, eles não desejavam a diminuição das desigualdades sociais. Também por causa desse motivo, a maioria desses revoltosos tiveram punições leves, porque eles não desejavam uma sociedade igualitária. Então, eles não foram punidos como as outras revoluções que desejavam essa sociedade igualitária. E, entre esses objetivos, estava a defesa da emancipação de Minas Gerais e do resto do Brasil, e a transformação desse novo território em uma república. A questão 9, a letra A, aonde a conjuração baiana ou a revolta dos alfaiates foi um movimento emancipacionista, ou seja, pretendia a independência do Brasil frente ao domínio português, mas, ao mesmo tempo, exigia o fim da escravidão e a elevação do ex-escravo à condição de cidadão. Todo aquele ex-escravo queria ser considerado um cidadão, com esses direitos garantidos, independentemente da sua origem. Então, diante dessas características, a gente percebe que, aqui sim, se desejava uma sociedade igualitária, com caráter bem definido. A questão 10 também é a letra C. E a diferença fundamental entre a mineira e a baiana é que a primeira é elitista e a última é popular. Então, a diferença a gente consegue ver bem aí. Nesse sentido, uma das exigências da baiana era a abolição da escravatura e uma maior preocupação com as desigualdades sociais, o que não era o que acontecia na inconfidência mineira. Então, bom estudo, o roteiro vai ser entregue para vocês, vai ser repassado. Estudem para avaliação online, tirem suas dúvidas nos plantões de WhatsApp e vamos para frente. Aulas remotas não é o ideal, mas é o que a gente tem. Então, vamos focar no nosso estudo e vamos continuar a nossa vida acadêmica.